Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de uma comitiva de ministros, está em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O desembarque na Suíça foi às duas horas da tarde, horário de Brasília. E em Davos, o presidente falou quais são as expectativas para o evento. Vamos acompanhar. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos. E, em especial, a questão do agronegócio, que é muito importante para nós. É o nosso comódio mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E, para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. O que o senhor vai anunciar em termos de privatização? A gente não vai anunciar particularidades, nada tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da economia, o Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido. E ele vai anunciar, a partir do momento, tiver a certeza que faremos boas privatizações. O discurso do senhor amanhã, presidente? O discurso do senhor amanhã? É um discurso muito curto, objetivo, claro, tocando nesses pontos que eu falei para vocês aqui. Foi feito e corrigido, vamos assim dizer, por vários ministros, para que nós dessemos um recado o mais amplo possível de um novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder. Ainda está previsto na agenda do presidente um jantar privado às 22h30, horário de Brasília. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de reunião com o professor Klaus no centro de congresso de Davos. Logo depois, o presidente faz discurso na sessão plenária do fórum e participa da reunião do Conselho Internacional de Negócios. Esse é o primeiro compromisso internacional do presidente Bolsonaro. O embarque do presidente e da comitiva de ministros aconteceu ontem, 20 de janeiro, dia em que a Força Aérea Brasileira completou 78 anos. A FAB preparou uma reportagem e mostra como é a tarefa de assegurar o transporte aéreo do presidente da República. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva embarcaram na Ala 1, em Brasília, na noite deste domingo, com destino à Suíça, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial. Esse é o primeiro voo de Jair Bolsonaro após tomar posse como presidente do Brasil. A missão de transportar com segurança o chefe do Executivo acontece no mesmo dia em que a Força Aérea Brasileira completa 78 anos de história. Antes do embarque, o presidente e sua comitiva foram recebidos pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Eles destacaram a importância da data para a Força Aérea Brasileira. 20 de janeiro de 2019, 78º aniversário da nossa Força Aérea Brasileira. Sim, senhor presidente. Então, hoje nós comemoramos os 78 anos de criação do Ministério da Aeronáutica. É um motivo de muita alegria e satisfação para o comando da Força Aérea, para o comando da Aeronáutica. E, coincidentemente, o nosso presidente faz o seu primeiro embarque na aeronave presidencial, no dia de hoje, por uma importante missão. Então, dentro das comemorações, saudamos por este primeiro voo nas asas da Força Aérea, com votos de que tenha uma boa viagem, que tenha sucesso na missão. Meus parabéns, comandante. Muito obrigado, presidente. A bordo do VC1, a comitiva recebeu as orientações sobre o voo e o avião do Grupo de Transporte Especial. A aeronave tem aproximadamente 34 metros de comprimento e de envergadura e cerca de 12 metros de altura. Ela pode atingir até 830 quilômetros por hora na velocidade máxima de cruzeiro. Para a missão, foram estimadas 7 horas e 20 minutos de voo até Las Palmas, na ilha de Gran Canária, onde é feito um pouso técnico para reabastecimento. De lá, o avião parte para o destino final. Mais 4 horas e 35 minutos até Zurique, na Suíça. O comandante da aeronave diz que garantir o transporte do presidente da república requer um processo rigoroso de preparação da tripulação. É feito um grande briefing, onde nós debatemos, discutimos, analisamos de forma minuciosa toda a missão, desde a rota, os aeródromos de destino, de alternativa, as condições metrológicas que nos aguardam, de forma que nós possamos nos antever. Também integrante da tripulação, a sargento Glaucia diz que o comissário de bordo tem papel fundamental no voo presidencial. A minha função principal é zelar pela segurança e pelo conforto do passageiro. Nesse sentido, existe uma preparação antes, durante e depois. É uma atualização constante, tanto na parte teórica como na parte prática, para que a gente possa executar com excelência a nossa função a bordo. Um dos responsáveis pela manutenção do avião que transporta o presidente é o sargento Rodrigo. O mecânico de aeronaves reforça a principal preocupação da equipe, a segurança. Nós, para esse tipo de missão, temos uma preparação inicial antes do voo de três horas, para que a gente possa fazer todos os cheques possíveis, que a gente inicie a missão com total segurança, em especial ao transporte da maior autoridade do país. Agora vamos falar sobre a agenda oficial do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Hoje pela tarde, o presidente Hamilton recebeu um embaixador da Alemanha no Brasil. Após o encontro, o chanceler alemão falou sobre a agenda com o presidente em exercício. Vamos ver. Foi uma conversa que indica que é uma abordagem razoável baseada nos valores comuns, baseada nos interesses comuns, baseada no direito internacional, baseada na Charta das Nações Unidas, porque temos também uma cooperação nas Nações Unidas. Então, há uma base que vale, que é boa, que é racional, razoável. A gente volta a qualquer momento com mais informações. De Brasília, Pablo Mundi. A gente volta a qualquer momento com mais informações.